Comissão Social de Personal de CMC por me retrascriba um tremendo CMC Walk Fundraising. A CMC Walk aqui é tomar lugar à noite, à tarde, ou à noite. E a caminhada estava para recolher o fundo para construir um área recreativa multifuncional. E só que estava tanto para a Xena como o personal de CMC. Estava tendo duas distâncias de CMC Walk Fundraising. Uma caminhada estava de 5 km e outra estava de 8 km. O Sport.com está para cubrir o evento recreativo e deportivo aqui. Mas, parte de cima, tem parte de cima, tem parte de cima, tem parte de cima, tem parte de cima e tem parte de cima. Parte de cima é muito tempo que a gente está aprendendo em nosso hospital. E parte de cima é recreativa. E outra parte também ajuda a fisioterapia, de um processo de reabilitação dos pacientes. E, por último, uma parte do Outdoor Gym de nossos colegas. Então, eu quero um grande aplauso para vocês. Obrigado muito. Eu quero agradecer também para a EWT, que também nos sponsoram. MCB, Fundación Sintaroz, Lanz Lotrei, Raiumet, e, por último, eu quero agradecer também para a EWT, que também nos conhecemos. Então, eu quero agradecer também para a EWT. Então, eu quero agradecer também para o CEO de Gilberto Martina. Boa tarde, boa tarde, todos os colegas. Muito rapidamente. Eu quero agradecer também. Eu quero pedir um forte aplauso para a nossa Comissão Social, que vai organizar aqui. Então, seguidamente, de parte de Inferência Completo, eu quero agradecer também para ver tantos colegas, famílias, jovens, jovens, todos os conhecimentos, amigas, para sombra um mente em corpo sano, que vai organizar com atividade física. Então, eu quero agradecer também para nós. E, por último, eu quero agradecer também para a EWT, para contribuir em uma boa meta maneira. Eu quero agradecer a Emily por explicar a Cava, para nós muito não cuidar do hospital, para nós fisioterapia, departamento de fisioterapia, então, naturalmente, para nossos colegas não também. Então, eu quero agradecer também para a EWT, eu quero agradecer o mic para nós Zumba expert, então, nós vamos começar com as três cantigas, para calentar o músculo, então, depois, nós vamos começar com a caminata. Bom, tu rende-me muito, 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 boa noite. Então, obrigado por estar presente. Boa noite. Meu nome é Charline. Eu vou fazer um warm-up de Zumba. Três cantigas. Não se preocupe. É fácil. Não é complicado. Zumba está bom para passar a ducha, ok? Nós não estamos aqui, não vamos fazer um dança. Então, vamos começar com a caminata. E depois, nós vamos começar com a caminata. Ok? Então, vamos começar com a caminata. Uma, uma, uma. Uma, uma, uma. Uma, uma. E ai, muquinha, um… Um abraço. Agora te dou um peso para mim que, para você eu estou bando e eu vou pagar você, um gol� do que tenho preso. Por você que eu tenho bando e vou deixar do que euダido? Então, eu estou abrangada. Até que eu menino quando ele me perancam. E ele diz assim que sou um personjilloço. E aí? Quem é? Ela! Eu estou… Ruta de 8 quilômetros também sai para mim. Nossa pediura é o que você quer dizer de Canadá. Ruta de 8 quilômetros começa a parar na bandeira na aba. Assim, nós vamos nos contar para nós dar arranca. Música 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 Música